O amanhecer na minha roça vai surgindo o clarão Caboclo deixa a palhoça pra fazer a provação Um carro de voo e gemendo no alto do chapadão E a passarada cantando o príncipe e o morião Este é o Brasil, Caboclo, este é o meu sertão Casinha de paia Lá no Ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo vão Som de uma viola Alegra solidão Este é o Brasil, Caboclo Este é o meu sertão Choro da castrata Vai lá no protão A lua de prata Ouvindo a canção Voz da serenata Gemer do violão Este é o Brasil, Caboclo Este é o meu sertão Sino da capela Cigarra cantando, tardes de verão, cabocla sambando, noite de São João. Esse é o Brasil, caboclo, esse é o meu sertão. Legenda Adriana Zanotto